Oi pessoal, como é que vocês estão? Bom, hoje eu vim fazer um vídeo explicando melhor como é que eu uso o meu Video Maker Porque o antigo vídeo eu usava o Remove e ele tinha muitos comerciais Vocês não conseguiram entender, então eu vou ensinar agora um pouquinho melhorado Eu clico aqui, já venho aqui no Video Maker, eu vou deixar o link do aplicativo na descrição Aqui eu clico em Editor Depois disso você escolhe o vídeo, no caso a minha Intro Depois eu escolho umas imagens, tipo... Eu vou escolher aqui alguma imagem pelo menos pra eu poder fazer o fundo Só um exemplo, tá? E vou colocar aqui o final de vídeo, como eu tenho ele aqui, né? Fica lá aqui no final de vídeo Um, dois, porque assim, melhora, assim, pra durar por dois tempos Então, próximo Vocês clicam em próximo aqui Bom, depois vocês escolhem a música que vocês querem adicionar No caso eu, minhas músicas Vou escolher aqui, é Carousel E ele mostra aqui, ó Se você quiser, tipo, colocar onde que a música começa Se é aqui Eu vou deixar tudinho, tá? Agora eu coloco em Editar e Diversas Músicas Aqui, ó, é o tempo onde começa a música Eu vou colocar aqui, ó Até o final da Intro, ó Eu deixo bem aqui no cantinho Pra música começar aqui, ó Agora eu vou colocar o quê? A Legenda Escolho até o final E falo E clico em Mais Depois eu digito a legenda que eu quero aqui Vou escrever qualquer coisa aqui Tipo Oi Estou Fazendo Uma Um Vídeo Nossa Não consegui nem escrever um exemplo Aí depois eu clico aqui na Cor Que eu escolho a cor do meu vídeo Quer dizer Da fonte Escolho aqui também o modo que ele vai aparecer Se ele vai aparecer É Se ele vai aparecer, tipo Vamos ver aqui Um efeito bom Mergulhar Aí vai mostrar como é que vai aparecer Vou colocar mergulhar Que eu sempre uso Depois eu escolho aqui a fonte Eu tenho várias fontes que baixam por aqui E eu vou escolher uma burra aqui É Colocar essa E aqui eu coloco o tamanho também A posição Entendeu? Aí eu coloco aqui o tempo que ele vai Que essa fonte vai aparecer Vou deixar bem aqui, ó Vai ficar assim, gente Clico em ok Aqui Depois Eu vejo se ficou realmente bom Só que aqui Senão vai fazer muito barulho Então Eu vejo o tema Como assim tema? É tipo Como é que ele vai aparecer? Se vai aparecer assim Desse jeito Ah, e avisando É assim que eu faço minhas edits Eu escolho aqui o tema Só que eu escolho nenhuma Coloco em ok Aqui em cima E gravar na galeria Compartilhar Mas então Eu coloco em youtube Modo rápido E ele vai carregar Até o 100 Depois ele vai automaticamente Te levar Erra, assim E ele vai automaticamente Te levar Pro youtube E colocar o título E automaticamente Também ele vai colocar Descrição Na descrição do vídeo O link Desse aplicativo Do videomaker Então Como eu vou publicar Esse vídeo Já vai aparecer O link Da descrição Então Eu não preciso De muita coisa Bom, foi isso Gente Espero que tenham gostado E como sempre Fui Tchau